E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre o confronto do Campinense e Bahia que foi uma parada que deu o que falar nessa semana nas apostas esportivas e no futebol nordestino também, não só por conta do placar elástico que foi a partida, mas por conta das movimentações das rodas e nesse vídeo de hoje eu vou estar falando algumas questões aí para que vocês possam se proteger em jogos suspeitos o que você tem que analisar, o que você tem que ficar de olho para poder evitar cair em jogos como esse e acabar tomando heads heads desnecessários nas suas apostas, beleza? Fica comigo até o final do vídeo, mas antes deixa o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito, beleza galera? Então vamos lá, né? O confronto do Campinense e Bahia, ele foi um placar elástico, 7x1 a gente só tinha visto isso na Copa do Mundo de 2014 onde o Brasil tomou de 7x1 da Alemanha e nesse jogo em específico o Campinense começou vencendo abriu o placar, questão de alguns minutos depois o Bahia já tinha virado, continuou em cima a gente viu uma defesa do Campinense bem frágil a gente sabe que no ano passado o Bahia lutou do início ao fim do campeonato contra o rebaixamento, foi muito mal, a gente esperava que ele pudesse ganhar a Copa do Nordeste não ganhou, o Ceará acabou se tornando campeão passou o vexame na Copa do Brasil, foi eliminado na primeira partida e a gente viu um Bahia, né? que deixou a desejar muito na temporada passada talvez mudou o ano, mudou a temporada talvez agora os ânimos mudaram um pouco a motivação acabou sendo diferente mas 7x1 numa Copa do Nordeste início de temporada será que é um placar que realmente poderia acontecer? talvez, poderia acontecer o futebol tem dessas coisas, né? eu não estou aqui para falar sobre o que aconteceu dentro de campo em si porque se determinado jogador deixou a desejar falhou muito na zaga marcou o pênalti de propósito se o goleiro não foi com muita vontade para defender as bolas eu não estou falando sobre isso eu não quero falar sobre isso mas eu quero falar sobre a movimentação das odds que fez com que o jogo ficasse suspeito muito antes da bola rolar do jogo iniciar, da bola rolar, né? que foi a questão das movimentações das odds esse jogo, ele abriu nas casas de apostas no menos 0,75 Bahia a cotação para a vitória do Bahia estava pagando 1,50, 1,60, 1,70 mais ou menos nas principais casas de apostas depois de um período, essa cotação começou a cair de 1,70, em algumas casas de apostas chegou até a pagar 1,70 então desse 1,70 foi para 1,60, foi para 1,50, foi para 1,40 foi uma descida muito rápida dessa odds e quando isso acontece, geralmente é porque está tendo dinheiro sendo investido ali então a gente sabe que nessas competições menores Copa do Nordeste, uma competição regional, início de temporada geralmente os limites de apostas não são muito altos então você não consegue investir muito dinheiro no jogo como esse assim que ele fica disponível nas casas de apostas então à medida que o dinheiro vai entrando as cotações vão caindo, as probabilidades vão diminuindo então você tem uma cotação de 1,60, ela vai para 1,40, 1,20, 1,30, 1,10 muito rapidamente então você já começa a prestar mais atenção naquele jogo foi o que eu fiz, comecei a prestar mais atenção na movimentação das odds naquele jogo como se não bastasse, algumas casas de apostas tiraram aquele jogo não disponibilizaram mais para apostar então é mais um movimento suspeito que a gente acaba ficando de olho peraí, muito dinheiro entrou aqui e as casas de apostas tiraram é uma forma dela se prevenir, se proteger porque é um movimento suspeito está tendo muito dinheiro entrando aqui então eu vou tirar porque pode ser que alguém esteja sabendo de alguma coisa que eu não saiba as casas de apostas têm esse argumento está entrando muito dinheiro aqui as probabilidades que eu coloquei foram essas e as probabilidades estão sendo derrubadas muito rapidamente talvez tenha alguma informação que eu não saiba então eu tiro o jogo para poder colher essa informação e depois eu disponibilizo novamente talvez com odds mais atualizadas com alguma informação que eu colho alguma coisa alterada e o que aconteceu? as odds continuaram a cair, caíram muito a linha que era menos 0,75 Bahia ela foi para o menos 1, menos 1,25, menos 1,5 menos 2, menos 2, menos 2,5 olha só então de início para você apostar na vitória do Bahia estava pagando 60% de retorno depois pagava apenas 10% de retorno e a linha do jogo para você ganhar no handicap o time ao invés de vencer por um gol de diferença para você ter sua aposta ganha o time precisava vencer por 3 então talvez alguém tinha essa informação de que o Bahia pudesse vencer por 3 gols de diferença não estou dizendo se realmente isso aconteceu mas é o que a gente pensa sobre esse assunto eu vou colocar aqui na tela para vocês para que vocês possam ver através do odds portal que é um site que dá para conferir a movimentação das odds para vocês verem os momentos que o dinheiro começou a entrar e também para onde a odd foi de onde ela esteve e para onde ela foi está aqui na tela para vocês odds portal, Campinense e Bahia está aqui o placar do jogo o horário da partida aqui é no horário dos Estados Unidos aí tem aqui o jogo vamos ver aqui a linha do jogo como eu falei para vocês ela abriu no menos horas e 75 então você tem uma casa de aposta como a Bet365 por exemplo que disponibilizou o jogo às 11h48 da manhã e ela abriu a 1h85 e permaneceu até 2h, quase 3h da tarde 2h40 aí ela tirou o jogo o jogo era à noite ela tirou o jogo à tarde tirou para ninguém poder apostar a Pinnacle ofereceu o jogo às 2h59 para poder apostar com odd de 1h61 e quando foi 3h20 um pouco depois da Bet365 ela tirou o jogo de opção de aposta e a cotação estava pagando 1h59 o movimento aí não foi tão grande assim mas olha aqui a 1xbet a 1xbet 9h da manhã ela já estava disponibilizando o jogo a cotação era 1h57 e quando foi 5h da tarde quase 6h a cotação era 1h18 então os movimentos maiores no meu ponto de vista aconteceram na 1xbet a maioria das apostas acabaram sendo feitas lá e a 1xbet não tirou o jogo ela permaneceu permaneceu por muito mais tempo do que ela abriu o primeiro e foi uma das últimas a tirar e aí depois a gente vem aqui ó menos 1 a linha do menos 1 não o xbet ela tinha aberto a 2h34 e as 2h da tarde e as 5h ela estava pagando 1h18 e ela continuou a cair vamos pegar a linha do menos 1h30 que é duas linhas à frente ela abriu a 2h20 às 6h da noite e quando foi 5h da tarde peraí é do dia 8 né 6h da noite do dia 8 2h20 quando foi 5h44 do dia 9 estava pagando 1h50 e ela continuou a cair vou pegar aqui a linha do menos 2 menos 2 bairro é 1xbet sempre é 1xbet 18h da noite do dia 8 a cotação estava 3h20 e quando foi 5h44 estava 1h70 continuou caindo vamos lá menos 2,5 1xbet a cotação era 4 quando o jogo abriu às 8h da noite do dia 8 de março e quando foi no dia 9 às 17h a cotação estava 2h16 olha só estava 4 e foi para 2h16 não sei se vai ter mais aqui odds maiores olha aqui a linha do menos 3 Bahia abriu no dia 9 às 3h da tarde com odds de 5h20 quando foi 5h da noite do final da tarde estava 2h90 então olha só isso aqui é só para que vocês possam ver para que vocês possam ter ciência e nesse jogo eu não fiz aposta nenhuma eu analisei eu coloquei até minha sugestão no YouTube eu falei galera esse jogo aqui do Bahia o Bahia passou o vexame no ano passado eu acredito que ele vem muito motivado para essa partida de hoje para não ser eliminado na primeira rodada mais uma vez dito e feito eu passei a sugestão no menos 075 Bahia que eu acreditava que ele pudesse vencer até por 2 gols de diferença ou mais e aí depois que eu soltei o vídeo essa onda começou a cair começou a cair eu não fiz aposta nenhuma desse jogo eu deixei para fazer no live mas não consegui porque no ao vivo as caras de aposta não disponibilizaram depois também acabei saindo no dia 9 foi aniversário do meu padrasto a gente comemorou o aniversário do meu padrasto da minha mãe então nem consegui nem assistir esse jogo de Bahia depois que eu vivei os melhores momentos e que eu já tinha uma suspeita desse jogo depois que eu vi os melhores momentos eu fiquei meio assim mas o que eu estou querendo falar com esse vídeo e mostrar para vocês quando vocês verem um movimento suspeito desse que a odd era tanto era 5 e daqui a pouco ela paga 1,80 é melhor você ficar de fora do que você achar que você está se aproveitando da casa de aposta porque a casa de aposta é esperta então se você vê uma movimentação muito grande é melhor você parar analisar focar em outros jogos porque esse jogo é um pouco suspeito isso é o que a gente faz nas apostas esportivas a gente que tem uma certa experiência no assunto dá para prever com esses movimentos das odds principalmente quando o jogo também sai se você vê que a odd está mudando muito e daqui a pouco a casa de aposta tira é muito para aquele argumento que eu utilizei no início do vídeo ela está provavelmente ela está enxergando que alguém tem alguma informação que ela não saiba então ela tira para se proteger e você como apostador apostador recreativo ou que leva a sério as apostas esportivas para tentar ganhar uma renda no final do mês se você vê esse tipo de coisa é melhor você ficar de fora beleza? então esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham curtido e entendido eu não estou falando aqui eu não estou julgando os jogadores do Bahia os jogadores do Campinense ou o jogo em si mas sim a movimentação das odds e tudo isso que ela causa nas apostas esportivas e cabe ao apostador poder filtrar essas oportunidades melhor ficar de fora do que acabar colocando o seu dinheiro porque corre muito risco de você perder sua aposta porque são jogos suspeitos beleza galera? então é isso nos vemos no próximo vídeo tchau 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 tchau